Oi, gente! Eu vou me arrumar aqui, vou começar a me maquiar e eu decidi que eu quero fazer um maquifala, conversar sobre algumas coisas com vocês que eu já tava querendo falar já há um tempo, coisas que eu venho pensando, que eu venho refletindo, coisas que são dificuldades que vocês aí me escrevem, que são dificuldades minhas também, mas que eu tenho buscado resolver, coisas que eu fui aprendendo também ao longo do tempo e que eu precisava sentar aqui e conversar sobre isso com vocês. A pergunta é a seguinte, é impossível se cuidar depois dos filhos? É impossível se cuidar depois que a gente se torna mãe? Ou até mesmo se você aí que tá assistindo esse vídeo não for mãe, você pode trocar, né, essa questão da maternidade, talvez pela rotina corrida, por alguma outra coisa que aconteceu, que chegou na sua vida e que te tomou um pouco mais do seu tempo, digamos assim, né? Então eu vou começar aqui a me arrumar e a gente vai conversando. Toda vez que eu falo sobre se arrumar, né, que eu me arrumo pra viver, que eu me arrumo pra ficar em casa, né, e incentivo vocês a fazerem o mesmo, sempre tem, assim, sempre, 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 surgem comentários do tipo, mas isso é impossível pra mim, né, eu não consigo, na minha rotina, na minha realidade, isso é impossível. E na maioria das vezes, esses comentários surgem de mulheres que são mães. E em geral, mães de bebês pequenos, né, geralmente elas escrevem assim, ah, Ana, mas você consegue, porque você tem isso, você tem aquilo, porque a sua vida é assim e a minha é assada. Tipo, vão falando várias coisas, né, e vão escrevendo ali as dificuldades, né, do porquê que aquilo, né, o se arrumar é impossível na realidade delas. E assim, gente, eu acho interessante falar sobre isso, porque em geral, quando essas mulheres me escrevem essas coisas, é porque elas estão insatisfeitas. Porque se elas estivessem insatisfeitas com a realidade delas, elas não escreveriam isso, entendeu? Elas simplesmente iriam ver ali o meu conteúdo sobre se arrumar, iriam pensar, ok, eu não consigo fazer isso, isso não é pra mim, e iriam passar por aquele conteúdo. Assim como a gente vê várias outras coisas que as pessoas falam, e que a gente não quer fazer, ou que a gente não consegue fazer, e tá satisfeita, tipo, ok, não quero, e tudo bem, né, a gente passa por aquilo e fica satisfeita. Mas em geral, quando surge esse tipo de comentário, elas realmente estão insatisfeitas, elas não estão felizes, elas gostariam de estar conseguindo se arrumar, conseguindo se cuidar. E aqui eu quero dizer, esse vídeo não é só sobre se arrumar, é um vídeo sobre se cuidar no geral, né, tanto do seu corpo, quanto da sua saúde mental, do seu interior, né, da sua aparência, enfim, se cuidar com o todo. Então eu vejo que elas não estão satisfeitas, né, e por isso que eu me sinto na obrigação e no dever, eu me sinto convocada a ajudar de alguma forma. Então, ok, esse é o primeiro ponto, né, esse é um dos motivos que me motivou a trazer esse vídeo, a conversar sobre isso aqui com vocês. E eu realmente entendo muito, assim, eu compreendo cada uma dessas mulheres que me escrevem. Eu sei que algumas seguidoras que, que às vezes veem esses tipos de comentários, de outras mulheres, né, de outras seguidoras, pensam que talvez eu deveria ignorar, e falar, ai, Ana, tipo, não, né, elas não fazem porque não querem, e não, mas eu realmente entendo, sabe, eu entendo que, que é difícil muitas vezes, depois que a gente se torna mãe, da gente se cuidar, não é só porque a gente tá simplesmente com preguiça, ou porque a gente não quer fazer, e tá inventando desculpas. Às vezes, é justamente por essa, essa dificuldade de lidar com essa nova fase mesmo, né, porque antes todo aquele tempo, né, o tempo que era só nosso, já não é mais. Tem ali uma criança, um bebê que depende de você, conta com você, então todo aquele tempo que antes a gente podia fazer o que a gente quisesse, né, planejar ele, criar a nossa rotina do nosso jeito, né, fazer ali o nosso tempo, não, agora o tempo já não é mais só nosso, né, então depois que a gente se torna mãe, tem essa, essa questão, e não só a quantidade de tempo, né, não é só o nosso tempo que diminui, mas também a previsibilidade. Quando eu tô com um bebê pequeno, com uma criança, ou até mesmo com um filho maior, né, é uma realidade que é imprevisível, então a gente não vai saber exatamente o momento que aquele bebê, que aquela criança, que aquele filho, vai demandar da gente, então também se torna um pouco mais difícil a gente continuar fazendo as mesmas coisas que a gente fazia antes. E aí surge também a questão do cansaço e da exaustão diante da rotina, né, às vezes a gente tá cansada, a mulher tá cansada, tá exausta ali diante de tudo, e aí pode passar aqueles pensamentos, assim, do tipo, ah, mas pra que me arrumar, pra que me cuidar, pra que cuidar de mim, né, se eu só fico em casa, se eu só cuido da casa, se eu só, né, como se fosse pouca coisa, sendo que no final das contas é algo muito grandioso, né. Ah, mas se eu só cuido da casa, se eu só cuido dos meus filhos, pra que, né, me cuidar, se no dia a dia ali, logo eu já me descabelo, logo eu já fico suja, logo eu já me, né, enfim. Muitas mulheres também não se sentem confortáveis, né, às vezes vem ali uma dica de se arrumar, de se cuidar, de não sei o que, de fazer aquilo, tentam experimentar aquilo pra realidade delas, mas não se sentem confortáveis, não se sentem bem, se sentem meio estranhas, assim, tipo, nossa, mas... Ah, um detalhe, essa maquiagem que eu estou fazendo aqui não é uma maquiagem, não é a minha maquiagem do dia a dia, né, não é a minha maquiagem de todos os dias. Eu tô fazendo algo bem mais caprichado aqui, bem mais elaborado, pra eu ter mais tempo de papiar aqui junto com vocês, e também porque eu vou fazer uma maratona de gravação hoje, então eu tenho outros conteúdos pra produzir, e aí eu vou fazer uma maquiagem mais elaborada mesmo, tá, porque às vezes quando eu falo sobre isso, eu tô aqui me arrumando, as pessoas pensam, nossa, será que a Ana tá querendo dizer que ela faz essa maquiagem no dia a dia? Não, não é isso, tá? Mas enfim, seguindo. Então isso, né, muitas mulheres não se sentem confortáveis, se sentem meio estranhas fazendo isso, depois que tentam, ou nem chegam a tentar, porque acham que isso não é pra elas, né, ah, se cuidar não é pra mim, isso é só pra quem tem dinheiro, pra quem tem tempo, pra quem gosta, né, sei lá, isso não é pra mim, né, se cuidar no geral, seja do corpo, da saúde, da aparência, isso não é pra mim, eu nunca gostei disso, enfim, algumas mulheres relatam esse tipo de coisa, muitas relatam assim também, ah, mas sou só eu sozinha, se eu tivesse rede de apoio, se eu tivesse ajuda, seria muito mais fácil, e aqui eu entendo muito esse ponto, e eu vou falar mais sobre isso aqui, eu vou falar sobre isso mais pra frente, eu realmente entendo que quem não tem uma ajuda, não tem ninguém, assim, pra contar, pra ajudar, realmente é mais difícil sim, tanto que pra eu estar aqui agora, trabalhando, produzindo esse conteúdo, eu tô contando com alguém, né, meu esposo tá lá, brincando com os meus filhos, muitas vezes eu conto com a ajuda da minha mãe, eu tenho ajuda com a casa, e eu vejo que, se eu não tivesse essas ajudas, eu não conseguiria fazer muitas das coisas que eu faço, então eu reconheço completamente isso, eu reconheço muito bem, né, que se eu não tivesse essas ajudas que eu tenho, eu não conseguiria fazer muita coisa que eu faço, mas, também não é só esse o ponto, que eu também vou falar mais aqui pra frente, né, vou trazer algumas reflexões, eu entendo perfeitamente, muitas das dificuldades, sabe, que muitas mães, muitas mulheres, enfrentam, depois que vem os filhos, depois que vem a vida adulta, que vem as responsabilidades, a vida corrida, uma rotina exaustiva, eu entendo muito, eu também tenho as minhas lutas, e as minhas dificuldades, aqui, né, nos meus bastidores, coisas que muitas vezes, ninguém vê, né, eu também tenho as minhas dificuldades, você tem as suas, você tem dificuldades talvez maiores do que as minhas, menores do que as minhas, né, eu não sei, cada pessoa tem as suas, mas esse é um fato, né, todo mundo tem dificuldades, e uma coisa que eu preciso que vocês entendam, é que, também não, não são todos os dias que eu consigo, sabe, ninguém dá conta de tudo, o tempo todo, então não é porque eu falo de beleza, de autoestima, de autocuidado, que quer dizer que eu dou conta de tudo, 100% o tempo todo, gente, não, mas vamos lá, dicas práticas, né, coisas práticas pra gente ir resolvendo, todas essas questões, o primeiro passo, o primeiro passo pra gente sair desse ciclo, né, pra gente começar a resolver isso, o primeiro passo é parar de se comparar, a gente precisa, nós mulheres, precisamos ser criativas, adaptar todas as coisas pra nossa realidade, tudo aquilo que a gente vê, uma outra mulher fazendo, uma outra pessoa fazendo, a gente precisa ter um olhar criativo, pra saber mudar e adaptar aquilo pra nossa vida, então sempre que você ver alguma dica, algum conteúdo, pare, pense, analise, e mude aquilo pra sua realidade, não queira se encaixar exatamente na rotina de fulana, na rotina de ciclana, naquilo que fulana disse, naquela dica que fulana falou, eu digo isso até porque eu falo aqui, tudo que eu falo, falo não pra impor nada a vocês, todas as dicas que eu dou, assim, seja uma dica de um corretivo, de uma base, ou uma dica profunda pra sua vida, eu não tô impondo nada a você, eu tô jogando a dica pra você, né, jogando luz no assunto, pra que você, com a sua capacidade, com a sua inteligência, com a sua criatividade, experiência, com a sua realidade, pondere e crie critérios, né, adquira critérios, então nós temos que ser mulheres, assim, inteligentes, mulheres que são criativas, e que sabem olhar pra uma coisa, enxergar as verdades que existem ali naquela coisa, e tomar as nossas próprias decisões, sabe, isso eu vejo que é uma coisa que falta muito, 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 muito na nossa geração, a gente tem muito uma mania de querer, assim, tipo, fazer uma coisa, porque alguém disse que tem que fazer, mas a gente não busca as razões daquilo, quando a gente não busca as razões dos motivos, realmente, fica muito difícil da gente adaptar aquilo pra nossa realidade, e aí vai gerando um monte de comparação, vai gerando autoestima baixa, enfim, então, eu conto com isso, sabe, eu conto com que vocês saibam adaptar as coisas pra realidade de vocês, então, o primeiro ponto é esse, a gente precisa parar de se comparar e ser criativa, outro ponto é, pare de idealizar, que é uma coisa que gera muita comparação também, então, quando a gente vê algum conteúdo, alguma dica, a gente começa a idealizar aquilo, então, às vezes, algumas pessoas veem, né, algumas mulheres e falam assim, ah, mas fulana tá romantizando, não que romantizar seja o problema, né, eu até falo assim, eu até comento, a gente tem que romantizar algumas coisas da vida, né, enxergar a beleza das coisas, mas, às vezes, não é fulana que tá romantizando ali, é a gente que romantiza as coisas na nossa cabeça, né, a gente idealiza uma realidade na nossa cabeça, um conto de fadas, uma coisa assim, no fundo, é a gente que tá ali na nossa cabeça, imaginando, idealizando e romantizando coisas, às vezes, as coisas são muito mais simples do que a gente imagina, sabe, então, outro ponto é esse, simplificar mais, que as coisas podem ser muito mais simples do que a gente imagina, e ter essa capacidade de mudar, de adaptar, de ser flexível, de ser criativa, até fiz um outro vídeo aqui, pra série autoestima, inclusive, esse vídeo que vocês estão assistindo, faz parte da série autoestima, a melhor série, que existe neste YouTube, se você não sabe do que eu tô falando, eu vou deixar o link da série autoestima, aqui no meu canal, né, aqui pra vocês, aqui embaixo, então, eu fiz um vídeo sobre a questão da rigidez, né, da gente ser muitas vezes muito rígida, então, faz sentido. Outra coisa que eu tenho refletido muito, 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 muito mesmo, e que ajuda muito nessa questão, do nosso autocuidado, da gente ganhar mais tempo, é que a gente precisa ser mais intencional, porque a gente perde muito tempo, a gente perde tempo demais, gente, você aí que está assistindo esse vídeo, eu sei que a sua vida é corrida, eu sei que você tem muita coisa pra fazer, eu te entendo, eu também passo por isso, tem vezes que eu paro e penso e falo assim, meu Deus, como eu vou dar conta de fazer as coisas que eu preciso fazer, em apenas 24 horas desse dia, só que, quando eu paro e vou ver o histórico do meu celular, o tempo de uso, eu vejo quantas horas eu perdi, quanto tempo eu perdi, e assim, gente, a gente às vezes pensa que não está perdendo tempo, todas as vezes que você abre o seu Instagram, para ver uma coisinha, às vezes você perde dois minutos ali, tipo, você entrou para ver uma coisa, mas aí você vai, e para por dois minutos, para assistir ali, dois, três rios, esses dois minutos, você vai somando, 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 quando você vê, se tornou uma enorme soma, né, então é aquilo que, aquela frase que eu sempre gosto de mencionar, você já parou para considerar a enorme soma, que podem vir a dar muitos poucos? Então, às vezes, a gente fala que a gente está sem tempo, que a vida está corrida, e eu sei que está, eu sei que realmente é muita coisa para fazer em pouco tempo, mas a gente conseguiria ter mais tempo, se a gente perdesse menos ele, com coisa que não faz sentido, sabe, e a gente começa a achar que a gente precisa ver tudo, que a gente precisa saber de tudo, você não precisa saber de tudo, você não precisa ficar sabendo de todas as notícias, da vida de todo mundo, de tudo que está acontecendo, você não precisa ver todas as dicas, sabe, a gente precisa ser mais intencional, o que eu quero dizer com isso, às vezes, você fala que não consegue tirar o pijama, e colocar uma roupa legal, e se arrumar para viver, mas é porque a gente perde muito tempo, com coisas bobas, né, no celular, enfim, eu acho que o celular, claro, a internet é algo muito bom, né, afinal, eu estou aqui, eu estou conversando com vocês, esse é o meu trabalho, né, então assim, é óbvio que eu não vou falar que é só coisa ruim isso aqui, né, mas assim, a gente tem que tomar muito cuidado, muito, muito, muito cuidado, eu acho que esse, é um dos principais males, das mães, da gente que é mãe, que a gente vive muito corrida, se a gente ficasse menos no celular, a gente iria se comparar menos, a gente iria olhar mais para a realidade, a gente iria ganhar tempo, a gente iria, sabe, eu acho que muita coisa iria se resolver, então assim, eu sei que essa é uma dica, que não é vantajosa para mim, porque se vocês ficarem menos no celular, vocês vão consumir menos os meus conteúdos, mais vocês vão conseguir colocá-los em prática, entende? Então assim, a gente precisa bater muito nessa tecla, porque eu aqui, na minha realidade, na minha vida de mãe, vejo que isso é um mal, assim, uma coisa que vai tirando a gente, da gente mesma, sabe, e, nossa, eu preciso dizer isso, sabe, eu preciso, eu preciso dizer, então assim, façam esse propósito, de aproveitar o tempo, pega o celular, já sabendo exatamente o que você tem que fazer, se você vai pegar o celular, antes de desbloquear a tela, pensa, pra que que eu tô pegando esse telefone? O que que eu quero fazer aqui? É mandar uma mensagem pra tal pessoa, é mandar uma mensagem pra isso, pra aquilo, gente, isso não é escravidão, tipo, nossa Ana, então você tá falando que eu tenho que pegar meu celular, e ser super rígida, muito pelo contrário, escravidão é isso que a gente vive, de ficar ali, rolando o feed, por inúmeras, vários minutos, horas, e não conseguir sair, você vai ser muito mais livre, quando você determinar um tempo, determinar um, tipo, falar assim, ó, eu vou abrir o celular aqui, pra fazer tal coisa, e depois que eu fizer tal coisa, eu vou bloquear, e vou viver a minha vida, né, vou viver a realidade, isso sim que é liberdade, sabe, porque você tá escolhendo bem, você tá conseguindo escolher, a partir do momento que você passa a não conseguir escolher, a não saber dizer não, já não é mais liberdade, entendeu? Se você não consegue ter autodomínio, você não é livre mais, então isso é algo que, que a nossa geração tem sofrido muito, muito, muito mesmo, é uma geração que muitas vezes, busca a liberdade, mas não consegue encontrar ela, porque ainda não entendeu o que que é, sabe? E eu vejo que a minha geração, né, que vai se tornando mãe, ou não só mãe, né, como eu falei, não só em relação a isso, mas em relação a vida corrida, enfim, a gente vai se perdendo muito, muito, muito nessas coisas, e aí realmente, se torna muito difícil, de implementar esse autocuidado, enfim, então assim, esse é um ponto, né, parar de perder tempo no celular. Quando se trata de autocuidado, quando a gente fala, pra você mãe se cuidar, pra você mulher se cuidar, não se trata de perder muito tempo com isso, tá? Eu não tô falando que você vai fazer esta maquiagem que eu tô fazendo aqui, que tá levando vários minutos, não tô falando que você vai ter que largar tudo, e passar um dia inteiro no salão, fazer um dia de shopping, ficar ali, gente, não, não é sobre isso, às vezes vai ser coisa assim, de 10 minutos, 10 minutinhos que você vai tirar ali, pra fazer alguma coisa por você, pra tirar o seu pijama, pra colocar uma roupa legal, pra tomar um cafezinho e ler um livro, sabe? Às vezes pouco, pouca coisa. A gente nunca deve menosprezar as pequenas coisas, eu sempre falo, né, sempre vou repetir, sempre vou falar isso. As almas grandes têm muito em conta as coisas pequenas, então não menosprezem isso. Outra dica prática é a gente dormir mais cedo e acordar mais cedo. Eu tenho tentado fazer isso, porque eu percebi o quanto eu perdia tempo à noite, às vezes assim, tipo, pegava o celular ali e ficava, né, às vezes vendo coisas aleatórias, pensando assim, ah, eu não tive tempo durante o dia de me atualizar aqui, então deixa eu ver algumas coisas, deixa eu consumir alguns conteúdos pra descansar. Sinceramente, não descansa, porque você enche a sua mente de coisa, você vai liberando dopamina, e você fica naquele ciclo, naquele vício, naquela coisa. Sua mente não descansa, seu corpo também não. Você perdeu tempo, sabe? Você poderia ter ido dormir mais cedo, podia ter lido um livro, podia ter pintado um aquarelo, podia ter assistido um filme legal, sabe? Cozinhado alguma coisa gostosa, podia ter feito várias outras coisas, mas você perdeu tempo, né? Você negligenciou ali o seu autocuidado, que não é só se arrumar, né? Poderia ser alguma dessas coisas que eu falei. E ainda foi dormir tarde, com aquele excesso de dopamina ali, o seu sono não vai ser bom, e aí você não vai conseguir acordar um pouco mais cedo. Eu vejo na minha realidade, na minha vida de mãe, como eu falei, cada pessoa vai pegar e vai adaptar, né? Mas isso é o que funciona pra mim. Se eu acordo na mesma hora que os meninos acordam, se eu uso do sono deles, do despertar dos meninos, como o meu despertador, não funciona. Que aí eu acordo já, né? Ai, tem que dar mamar pra Antônio, já tem que ir trocar, eu já começo o dia meio, sabe? Então, eu tenho preferido acordar bem mais cedo, mas acordar antes deles. Eu percebi que tem dias que eu até durmo um pouco menos, do que eu iria dormir ali, se eu fosse acordar na mesma hora que eles. Mas ainda assim, eu fico mais descansada. Eu não tô falando que você vai negligenciar o seu sono, que você vai dormir pouco, tá? Não é pra dormir pouco, é pra dormir uma quantidade que seja boa ali, né? Que seja saudável. Mas, se você se organizar, às vezes dá pra você acordar um pouquinho mais cedo e começar o seu dia com mais intenção, com mais calma, com mais presença, se arrumando, se cuidando, se olhando, né? Fazendo uma oração, vestindo uma roupa. E já começando o dia como protagonista dele. O dia você já pega ele com as suas mãos e fala, vamos viver esse dia. Agora, se você deixa, né? Pra acordar atrasada, pra não sei o que, pelo menos pra mim, o dia não funciona, já vira aquele peteco. Então, acordar um pouco mais cedo, dormir um pouco mais cedo, são coisas simples que fazem muita diferença. Outro hábito que nós precisamos implementar, assim, urgentemente, é o hábito. Na verdade, é tirar o mau hábito, né? Que é tirar o mau hábito de reclamar. Gente, eu vou ser sincera pra vocês. Eu sempre ouvia essa coisa, né? Não reclamar, não reclamar. Eu falo sobre isso aqui já há muito tempo, desde o começo da série autoestima. E assim, depois que eu casei e me tornei mãe, tipo, parece que antes esse hábito era mais natural pra mim. Tipo, eu pensava, não, pra que ficar reclamando, né? Tipo, ai, que imaturidade, ficar reclamando das coisas, uma pessoa madura não reclama e tudo mais. Só que, pouco a pouco, e assim, gente, isso é algo muito sério, muito profundo, né? Tipo, a reclamação, ela vai entrando ali pelas beiradas. E quando você vê, ela já vai impregnando em você, e você tá se tornando uma mulher reclamona. E eu percebi muito isso na minha vida, assim, sabe? Eu fui começando a reclamar de pequenas coisas, da vida de mãe, da vida ali das coisas da casa. Você vai reclamando, vai reclamando, reclama de uma coisinha aqui, reclama de uma coisinha ali, porque você acha que se você reclamar, o problema vai resolver. Como se fosse resolver. E não! Reclamar não resolve. A gente acha que se a gente reclama, as pessoas vão se tocar e vão perceber ali, vão sentir idosinha da gente e vão nos ajudar com alguma coisa. Só que a verdade é que não é assim. É muito mais eficaz quando você fala numa boa pra tal pessoa, né? Tipo, sei lá, você pede pro seu filho alguma coisa, você fala pro seu marido alguma coisa, tipo assim, olha, amor, tô ficando cansada em tal momento, você poderia me ajudar? Você poderia não fazendo tal coisa ou fazendo tal coisa, né? Tipo, numa boa, sabe? Você não precisa fechar a cara, você não precisa reclamar pra falar essa coisa, sabe? Dá pra falar numa boa. Então, assim, esse é um mal que vai impregnando a nossa vida de mãe, a nossa vida de esposa, assim, pelas beiradas, tá? Quando você vê, você já tá ranzinza. Quando você vê, você já tá reclamona. Então, tomem muito cuidado com isso. Porque isso também tem muito a ver com o nosso autocuidado. Primeiro, tem a ver com a nossa saúde mental, né? Isso vai nos ajudar também nessa questão ali, né? A reclamação, ela só vai gerando esse desconforto, esse estresse. E também, vai nos ajudar a enxergar mais soluções pras coisas, sabe? Que às vezes, a gente fica reclamando internamente. Aqui eu tô falando não só de reclamação verbal, mas de reclamação interna também, né? Murmuração. A gente fica assim, ai, mas se tivesse essa criança que agora é pra trocar essa fralda, eu conseguiria me arrumar, eu conseguiria me cuidar, eu conseguiria ir pra academia, eu conseguiria isso, eu conseguiria aquilo. Isso é tão curioso, né? A gente sempre quer reclamar da nossa realidade. Eu tava ontem conversando com a amiga e ela contando de uma pessoa que ela conhece, assim, de uma cliente que é muito rica, assim, tem muito dinheiro. Uma pessoa, assim, tem, assim, um padrão de vida muito alto, assim, muita grana. E, sei lá, essa pessoa tem babá, várias ajudas, tem personal chefe, tem isso, tem aquilo, tipo, todas as ajudas possíveis. Mas essa pessoa estava com sobrepeso, né? Essa mulher, ela tava com sobrepeso e ela não conseguia mudar, ela não conseguia mesmo. tendo toda a ajuda, tipo, ela não precisaria nem cozinhar, era só pedir lá pra pessoa que ajuda ela pra fazer a comida lá saudável. Ela tem condição de contratar mil e um personal ali de academia, de tudo, mas simplesmente não tava conseguindo. Então, às vezes, a gente acha se a gente tivesse ajuda, né, a reclamação, ela funciona assim, né? Ai, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, se não estivesse chovendo, se eu tivesse mais filhos, se eu tivesse menos filhos. A reclamação, ela sempre tá num nível da imaginação, né? Tipo, se a realidade não fosse assim, seria melhor. O resumo da reclamação é esse, é você estar inconformada com a realidade. A reclamação é sempre, sempre parte disso. Mas a verdade é que, sim, pode ser que, se você tivesse ajuda, ou se você tivesse isso, se você tivesse aquilo, né, que você tá aí imaginando, pode ser que você talvez conseguiria, pode ser que talvez a sua vida fosse melhor, mas pode ser que não também. Assim como muitas mulheres tem talvez essa realidade que você idealiza e não consegue fazer o que você tá idealizando. Da mesma forma que pode ser que um dia você consiga ter ajuda e não consiga fazer as coisas que você gostaria de fazer. Muitas seguidoras me escrevem isso, falam assim, Ana, isso é verdade, porque eu consegui uma ajuda, mas ainda assim não consigo ir pra academia, não consigo treinar, não consigo malhar, não consigo me alimentar bem, ainda assim eu não tô conseguindo fazer leitura, não tô conseguindo fazer oração, não tô conseguindo... Entende? A solução que a gente acha que seria ideal, é sempre uma solução que não existe. Vocês já repararam isso? A solução que a gente tá pensando é uma solução que não é real, ela não existe. Seja porque você não vai ter o dinheiro pra pagar ajuda ou seja porque não vai ter como mudar aquela realidade ali, mas a gente acha que é aquilo que vai ser a solução. Talvez seja porque no final das contas a gente tá querendo fugir, né, daquilo. Eu falo isso por mim, direto me passa, assim, né, é a nossa luta de todos os dias, né? Direto me passa o pensamento, ai, se eu não tivesse que fazer isso aqui agora, ai, a vida seria muito mais fácil. É, mas eu tenho que fazer, então não existe isso, né? A vida seria muito mais fácil. Não seria, porque não é, entende? Então uma coisa, assim, que é urgente para nós se instalar na nossa realidade. Parar de reclamar, parar de pensar que se fosse outro jeito, se fosse outra coisa, se a nossa vida fosse diferente, a gente seria diferente. Não, não seria, porque não seríamos nós e não existe essa possibilidade, sabe? Então quanto mais você tenta sair, assim, de escanteio da sua própria vida, mais as coisas vão perdendo sentido. Então você tem que pegar a sua vida e falar, assim, eu vou ser a protagonista disso aqui e eu vou pensar numa solução que é possível. Porque a solução que não é possível não é, então não tem o que fazer. E aí você vai percebendo que 90% das reclamações que a gente faz não são problemas reais. Isso é uma coisa que aconteceu comigo, assim, tempos pra cá, que eu percebi que eu estava me tornando muito reclamona e que eu comecei a fazer o propósito de não reclamar, simplesmente fechar o bico ou parar de pensar coisas, eu percebi que era uma reclamação que não era real. Tipo, eu estava reclamando de coisa que não precisava reclamar, entende? Tipo, não fazia sentido. São coisas que são só a vida acontecendo. Ai, mas isso aqui tá bagunçado. Ai, mas isso aqui... Tá, mas assim, é isso, sabe? É a vida acontecendo, casa com criança é assim, tem bagunça, então você vai ter que arrumar. Depois que você arrumar, vai bagunçar de novo e sempre vai ter uma gaveta que você não conseguiu arrumar. Sempre vai ter uma dispensa que tá toda bagunçada. Enquanto a sua cama tá arrumada, a dispensa tá bagunçada. A hora que a dispensa estiver organizada, sua cama vai estar bagunçada. Então, assim, é um ciclo, sabe? É uma coisa que não tem fim. Então, assim, a gente pode buscar simplificar mais as coisas. Parar de idealizar, assim, o nosso autocuidado como uma coisa muito, muito complexa, assim, sabe? E começar a implementar pequenas coisas, pequenos hábitos, pequenas melhoras. Uma coisa que eu tenho tentado pensar é que, assim, tá difícil do jeito que tá? Tá? Tô cansada? Tô? Tá difícil me alimentar? Então, vamos escolher o difícil, né? É aquelas frases clichês, assim, escolha o seu difícil. Se olhar no espelho e não se gostar, é difícil. Fazer exercício também é difícil, sabe? Se alimentar bem também é difícil. Então, vamos escolher o nosso difícil, mas que seja um difícil que vai nos trazer alguma coisa boa. E aí, no final das contas, vai se tornar mais fácil, né? Porque você vai estar fazendo algo que é difícil também, mas que pelo menos vai te trazer um benefício, né? E aí você vai ver que vai se tornando mais fácil porque você vai enxergando o valor daquilo. Geralmente, o exercício físico, a alimentação saudável, o autocuidado, tudo, essas coisas são assim, né? Inicialmente, é difícil de começar, mas depois que você vê e colhe os frutos, a coisa vai se tornando mais fácil de executar. Então, quando eu falo sobre isso da gente se cuidar, muitas mulheres acham que eu tô entregando um fardo, né? Tipo assim, Ana, mas você fala isso, você tá jogando um peso, né? É porque a gente não vai conseguir, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Muito pelo contrário. É assim, você já está com esse fardo, já tá difícil, as coisas estão difíceis. Eu não tô te jogando mais um fardo, eu tô te ajudando a arrumar o seu fardo, entendeu? A questão do autocuidado pra nós, mulheres, mães, esposas, enfim, não é mais um fardo, não é mais um peso. Não, é uma forma de organizar, de trazer mais ordem, de trazer mais leveza pros fardos que a gente já tem, pros pesos que a gente já tem. Então, é como se você estivesse carregando uma mochila pesada ali, né? Cheio de coisa, cheio de coisa que você tem que fazer em meio à rotina e tal, tá pesado, tá aquele fardo. E aí, você viver falando isso, você pensar, não, não quero, não quero me cuidar, não vou fazer nada por mim aí, porque é mais uma coisa e não. Não, não é mais uma coisa. É uma forma de organizar todas as coisas que você já é. Porque isso é uma coisa também que eu quero que vocês entendam. A sua vida de mãe não é uma coisa isolada de você, sabe? Não existe isso de, tipo assim, ah, enquanto eu estou ali com os meus filhos, tô vivendo uma coisa da minha vida e enquanto eu tô no trabalho, eu tô vivendo outra coisa e depois eu vou ter o meu momento de me cuidar. Não, tá tudo junto. Enquanto você tá ali com os seus filhos, cuidando deles, você tá crescendo, você tá exercitando virtudes, você tá amando, você tá formando quem você é, entende? Isso também é você. E quando você tá se cuidando, fazendo um exercício, cuidando da sua alimentação, e assim, gente, alimentação, eu sempre tento pensar por esse lado. Você já vai ter que comer alguma coisa, né? Você já vai ter que cozinhar alguma coisa. Faça escolhas melhores. Eu não tô dizendo que você vai ter que perder um tempo enorme fazendo a alimentação mais perfeita do mundo, mas é começar mudando pequenas coisas, pequenos hábitos que você sabe que pode mudar, pequenas coisas que você sabe que você pode escolher melhor, sabe? Enfim, enquanto você tá cuidando da sua alimentação e fazendo todas essas coisas, você também tá cuidando das pessoas que você ama. Você que é mãe, que é esposa, que cuida dos outros, você também precisa se cuidar. Porque enquanto você se cuida, você tá cuidando deles, né? Você vai tá melhor, você vai tá mais disposta. Porque de nada adianta você achar que você tá sempre tô cuidando de todo mundo, eu sempre tô fazendo tudo pra todo mundo, por isso que eu não tenho tempo pra mim. Mas de nada adianta você fazer essas coisas sempre reclamando, sempre de cara amarrada, sempre insatisfeita, sem tá ali bem, né, disposta. As pessoas precisam de você bem. Eu preciso de vocês bem. Eu conto, de verdade, assim, eu conto com que a gente se torne uma geração, assim, de mulheres, de mães, que são boas, que buscam. E essas coisas que são realmente boas, mas de uma forma simples, sabe? De uma forma leve. Que vocês deem um passo de cada vez, né? Então pare, pense, né, ok, o que eu vou mudar agora? Será que eu posso fazer escolhas melhores na minha alimentação? Será que eu posso tirar um dia na semana, sei lá, num sábado de manhã, eu vou pedir ajuda pro meu esposo, pra minha mãe, pra alguém, tipo, ficar com as crianças, pra eu fazer um passeio no parque, uma corrida, vou andar de bicicleta, tirar um dia da semana pra preparar as refeições, ou eu vou acordar todo dia dez minutos mais cedo pra me arrumar, pra tirar o pijama. E assim, você tem que se conhecer, você tem que saber o seu gosto, o seu estilo. Às vezes, o que eu falo aqui, a maquiagem que eu faço, né, o jeito que eu me arrumo pro dia a dia, não é o que faz sentido pra você. Então, você vai ter que se adequar. Enfim, como eu já falei, né, tudo isso em relação a ser criativa, a ser maleável, mas eu quero que vocês também comemorem as pequenas conquistas, sabe, as pequenas coisas que vocês já conseguiram alcançar, e tenham esperança com tudo aquilo que vocês ainda serão capazes de conquistar, sabe, a nossa vida é um eterno começar e recomeçar. Ah, eu já não consegui, tenta de novo amanhã e vai, sabe. Eu amei trazer essa reflexão, esse bate-papo aqui pra vocês, me empolguei, mas eu tava, nossa, eu tava precisando muito falar isso, tava precisando muito bater esse papo aqui com vocês, eu espero de verdade que tenha ajudado, compartilha esse vídeo com todas as suas amigas, nos seus stories, no Instagram, pra todo mundo, manda esse vídeo pro máximo de mulheres aí, de mães que precisam assistir, e vamos juntas, né, trilhando esse caminho, se ajudando, vamos contando aqui nos comentários o que vocês mais aprenderam e refletiram a partir desse vídeo, me deem também o depoimento de vocês aqui nos comentários, e pra quem quiser trilhar esse caminho de autocuidado aí de forma mais próxima, de forma mais profunda, mas também de um jeito simplificado, prático, dinâmico, eu convido vocês a conhecerem o clube da autoestima, tá, eu vou deixar o link aqui na descrição, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima, tchau!